Perda de equilíbrio. Às vezes vai vir com uma alteração de marcha. O que eu tenho que fazer? Eu estou vendo um quadro de hidrocefalia, estou vendo um quadro que pode ser uma hidrocefalia de pressão normal? Direcionem o protocolo para aquilo. Estou vendo muito doença microvascular. Não pode faltar um tedostino da base. Pega do corpo caloso para baixo. Tedostino 3,0. Ah, estou vendo que tem alguma coisa ali em esquema do ângulo ponto cerebelar. Estou vendo líquido naquele ouvido. Será que é uma mastoidite? Vamos fazer uma sequência voltada para o ouvido interno. Então, uma dessas tem que entrar lá no teu protocolo para você conseguir ver como é que está a relação ali daquele ouvido interno. Às vezes é só a infecção que está fazendo ele desequilibrar. Ah, ele já tinha caído por um outro motivo qualquer e a perda de equilíbrio aconteceu depois. Cadê o subdural? Será que tem? Olha o subdural na coice hemitremisférica. Olha o subdural ali no tentório cerebelar. Às vezes ele já está com um sinal bem ísono no T1. Pode ser difícil da gente perceber. Então, valoriza o T2 estrela. Valoriza a sequência de suscetibilidade. Vê se já tem algum depósito bem pretinho ali, margeando o córtex, mostrando que é um subdural um pouquinho mais antigo e que já tem depósito pretinho e no citerino. Então, a gente vai ter que jogar muito com o que a gente está vendo no início. Quando você não sabe muito por onde começar, faz um flare. Analisa. Vê o que está te chamando mais atenção ali e foca em cima daquela possibilidade diagnóstica. Pelo menos, uma das informações você vai conseguir passar bem. Isso é o que está lá dentro do princípio de ressonância magnética. A gente sempre olhar dentro da nossa sequência-chave. Essa é a metodologia ideal para a análise do seu exame. Olhar dentro da sequência-chave ali. O que eu estou vendo principal? Estou vendo isso. Então, se eu penso nesse diagnóstico, qual é a minha próxima etapa? Qual é a minha próxima sequência? Qual vai ser o meu ritmo de análise? Essa é a metodologia que a gente segue dentro do princípio de ressonância magnética, que é a metodologia que vai conseguir fazer com que você chegue ao diagnóstico correto, sem desvio do eixo, sem deixar de falar o que é necessário dentro do seu lado, sem transmitir a mensagem da maneira mais clara e mais correta possível para o médico assistente conseguir ajudar o paciente. Estou te esperando agora no princípio de ressonância magnética. Não deixe de clicar aqui no link do vídeo. Estou te esperando no próximo vídeo, na próxima semana. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.